Olha, a terra natal de Freigalvão recebeu o voo inaugural do aeroporto do Vale do Paraíba. Essa é mais uma alternativa para facilitar o turismo religioso. Meio dia e meia, a aeronave pousa em Guaratinguetá. Estamos dando início ao processo de transformar o aeroporto de Guaratinguetá, o aeroporto da fé, em voos comerciais. O voo de Jundiaí trouxe autoridades civis e religiosas. Nosso vale é muito abençoado, não é? Aqui temos um santo, Santo Freigalvão, temos a Fazenda Esperança, temos a Canção Nova, temos o Santuário Nacional e tantos outros valores. Então, a inauguração, este voo inaugural, também nós podemos ver sob o aspecto da graça, da bênção de Deus, para facilitar, no nosso caso, os nossos peregrinos. A escolha da data do voo inaugural é uma homenagem ao primeiro santo brasileiro nascido aqui em Guaratinguetá. Esse 25 de outubro é o dia estabelecido pela igreja para celebrar São Freigalvão. E em 2022 se faz memória ao bicentenário de sua morte. O aeroporto de Guaratinguetá, agora chamado de Vale da Fé, é administrado pela Rede Voa. Nós estamos investindo para poder otimizar esse pátio e, logicamente, construir um terminal de passageiro, que isso é a grande demanda. A partir de agora, o envolvimento das operadoras de turismo, das agências, daquelas que têm os projetos dos pacotes turísticos, começam a ser acionados. A previsão é que o terminal esteja pronto até junho de 2023. Enquanto nós estamos com o terminal, nós já adaptamos aqui o nosso hangar para receber os passageiros.